Manda a repensa do Brasil Se eu errei, somente o tempo Deus irá Mas não pensei, mais uma vez te fiz chorar Como é bom te amar Dá pra te esperar Como é bom te amar Mas não vou impedir, sei que vai sorrir Outra vez por mal só sigo a minha sina Já não há razão, estou só Por não ter você, estou só Meu amor, só penso em você Foi tanto amor Amei demais, é que estou Foi tanto amor Lembro, olha, você se foi Como é bom te amar Dá pra te esperar Como é bom te amar Como é bom te amar Dá pra te esperar Como é bom te amar Se eu errei, somente o tempo Deus irá Mas não pensei, mais uma vez te fiz chorar Como é bom te amar Como é bom te amar Dá pra te esperar Como é bom te amar Mas não vou impedir, sei que vai sorrir Outra vez por não ter você, sim, mais uma vez te fiz chorar Como é bom te amar Como é bom te amar Dá pra te esperar Como é bom te amar Só teu olhar me satisfaz É o que faz a vida se mover E busca em mim, mais uma vez te amar E busca em mim sempre algo mais Talvez assim tu possas me ver Banda reprise do Brasil Banda reprise do Brasil Pode tocar isso no mar Com a melodia do teu prazer A cada passo eu corro atrás Amor não dá mais pra esconder Não dá mais Não dá pra esconder Meu amor Preciso te dizer Que não dá mais Que não dá mais Eu quero ser tua Vem me dar prazer Agora estou muito feliz Porque estou contigo Você é tudo o que eu quis Amor infinito Amor infinito Amor infinito Agora estou muito feliz Amor infinito Porque estou contigo Você é tudo o que eu quis Amor infinito Só teu olhar me satisfaz É o que faz a vida se mover E busca em mim sempre algo mais Talvez assim tu possas me ver Não dá mais Não dá mais Não dá pra esconder Meu amor Preciso te dizer Que não dá mais Eu quero ser tua Vem me dar prazer Agora estou muito feliz Agora estou muito feliz Agora estou muito feliz Você é tudo o que eu quis Amor infinito Amor infinito Amor infinito Amor infinito Eu quero ser amores . utilisas GostAS Um 2010 Pra ficar Música E aí Música Estou só, hoje dou tchau pra solidão Não, 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 não mais estou só Porque meu baby está aqui Quero te dar o meu carinho Beijar o teu corpinho e te fazer gemer Amar, te dar sempre algo mais Na frente ou por trás Eu quero o teu prazer Não mais estou só Porque meu baby está aqui Perto de mim, gentil assim Tudo pra mim Não mais estou só Porque meu baby está aqui Não mais estou só Hoje dou tchau pra solidão Não, 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 não mais estou só Porque meu baby está aqui Quero te dar o meu carinho Beijar o teu corpinho e te fazer gemer Amar, te dar sempre algo mais Só que meu baby está aqui Eu quero o teu prazer Tu és meu sol Vem cá, meu baby, me dá calor Tu és meu sol Tu és meu sol Vem cá, meu baby, me dá calor É demais Tu és meu sol Vem cá, meu baby, me dá calor Quero mais Quero mais Quero mais Tu és meu sol Tu és meu sol Vem cá, meu baby, me dá calor Tu és demais Te amo Sempre vou te amar Oh, meu baby Tu és meu sol Tu és meu sol Tu és meu sol Te amo Sempre vou te amar Oh, meu baby Te amo Sempre vou te amar Oh, meu baby Te amo Sempre vou te amar Oh, meu baby Oh, meu baby Oh, meu baby Amor é lindo Não pode desminar Você é meu céu Você é meu mal Te amo Sempre vou te amar Oh, meu baby Te amo Sempre vou te amar Sempre vou te amar Oh, meu baby Sempre vou te amar Desde aquele dia Que a gente se entregou Me apaixonei É tão bom te amar Te amo Sempre vou te amar Oh, meu baby Te amo Sempre vou te amar Oh, meu baby Reprise do Brasil Te amo Sempre vou te amar Oh, meu baby Te amo Sempre vou te amar Oh, meu baby Te amo Sempre vou te amar Oh, meu baby Te amo Sempre vou te amar Oh, meu baby Te amo Banda Refrise do Brasil Tchau 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 O céu azul, combustível full A noite a brilhar Um brinco bom, um belo som E abordar a troca Tá tudo bem, mas falta alguém Que ainda não chegou Será que vem? Cadê meu bem? Eu quero o meu amor Por que não vem? Estou sozinho aqui Lili no meu céu Lili no meu céu Tá tudo bem, mas falta alguém Que ainda não chegou Será que vem? Cadê meu bem? Eu quero o meu amor Por que não vem? Estou sozinho aqui Lili no meu céu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Banda Refrise do Brasil Não sou mais o rapaz Teu brinquedo Não sou mais Tá pra trás Bem pra trás Aquele tempo Nunca mais Hoje sou totalmente livre Pra voar pra onde bem quiser Minha liberdade é tudo que eu quero Nesse momento bem vendo que eu voar Não sou mais o rapaz O teu brinquedo Não sou mais Hoje sou totalmente livre Pra voar pra onde bem quiser Minha liberdade é tudo que eu quero Nesse momento bem vendo que eu voar Uou, ou, 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 ou Sou tão livre de ti Me livrei, sou livre como um rei Minha liberdade é tudo que eu quero Nesse momento vem vendo, quero voar Minha liberdade é tudo que eu quero A reprise, o Brasil Não vou mais passar por tudo isso Me doar como eu doei faz mal Fiz meu céu escurecer O tempo fechar e chover Tudo por você Você fugiu da raia, raia Partiu em mim e disse adeus Traia, traia Esse amor que é meu Não quero mais um dessa laia, laia Vou me refazer Quero que repare a fruta que ele tem pra comer Evitar o que é em mim mais frágil Eu sei que não será Assim é tão fácil Pra não mais curtir Aquela dor Voltar a sofrer e depois viver Tudo de novo Você fugiu da raia, raia Você fugiu da raia, raia Partiu em mim e disse adeus Me traia, traia Me traia, traia Esse amor que é teu Não quero mais um dessa laia, laia Vou me refazer Quero que repare a fruta que ele tem pra comer Quero que repare a fruta que ele tem pra comer Quero que repare a fruta que ele tem pra comer Quero que repare a fruta que ele tem pra comer Quero que repare a fruta que ele tem pra comer Banda Reprise 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 Mas assim, isso pra nós dois é tão ruim Pobre do meu coração Como deve agir Se fechar como uma concha Ou tal como flor se abre Pobre do meu coração O que te aconteceu? Por que faz pagar o bato Que teu dono não comece? Xalalalala não faz assim Xalalalala tem dó de mim Xalalalala não faz assim Isso pra nós dois é tão ruim Xalalalala não faz assim Xalalalala tem dó de mim Xalalalala não faz assim Banda Reprise do Brasil Essa história é um tanto curiosa E se cantada em verso e prosa É mais fácil de entender Eu sinto uma cidadezinha Tem pagato de rubinho e norata Madinho vai te escrever Depois do almoço é lá dormindo numa rede Perna aberta ele com sede Passando pelo que tal Olhando aqui no tudo aberto Escrancarado Muito embora aposentado Sente uma pressão do tal Rubinho, tu é doido, desgraçado Parece em café e diz Agora que já tá dentro Deixa, mas tu não faz mais isso Rubinho, tu é doido, desgraçado Parece em café e diz Agora que já tá dentro Deixa, mas tu não faz mais isso Mas tu não faz mais isso Essa história é um tanto curiosa E se cantada em verso e prosa É mais fácil de entender Eu sinto uma cidadezinha Tem pagato de rubinho e norata Madinho vai te escrever Depois do almoço é lá dormindo Uma rede perna aberta ele com sede Passando pelo que tal Olhando aqui no tudo aberto Escrancarado Muito embora aposentado Sente uma pressão do tal Rubinho, tu é doido, desgraçado Parece em café e diz Agora que já tá dentro Deixa, mas tu não faz mais isso Rubinho, tu é doido, desgraçado Parece em café e diz Agora que já tá dentro Deixa, mas tu não faz mais isso Rubinho, tu é doido, desgraçado Parece em café e diz Confessa, confessa Agora que já tá dentro Deixa, mas tu não faz mais isso Eu faço, eu faço, eu faço Rubinho, tu é doido, desgraçado Parece em café e diz Mas isso é bom Agora que já tá dentro Deixa, mas tu não faz mais isso 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 Banda Reprise O Brasil Por que você confunde tanto a minha cabeça? Põe mel na minha boca e depois desaparece Por que razão você tenta fugir de mim? Sei que tu me amas porque não confessa Você me provoca depois quer que eu esqueça Parece até que você tem medo de amar Pare com esse jogo, você não me engana Eu sei você quer me levar pra cama Porque a gente não deixa rolar Pare com esse jogo, você não me engana Se você quer me levar pra cama Porque a gente não deixa rolar Deixa eu te amar como eu te quero Deixa eu te amar, não faça mistério Tem tanto amor pra te dar Deixa eu te amar como eu te quero Deixa eu te amar, não faça mistério Tem tanto amor pra te dar Pare com esse jogo, você não me engana Se você quer me levar pra cama Porque a gente não deixa rolar Pare com esse jogo, você não me engana Se você quer me levar pra cama Porque a gente não me engana Porque a gente não deixa rolar Deixa eu te amar como eu te quero Deixa eu te amar, não faça mistério Tem tanto amor pra te dar Deixa eu te amar como eu te quero Deixa eu te amar, não faça mistério Tem tanto amor pra te dar Deixa eu te amar como eu te quero Deixa eu te amar, não faça mistério Tem tanto amor pra te dar Deixa eu te amar como eu te quero Deixa eu te amar, não faça mistério Tem tanto amor pra te dar Deixa eu te amar como eu te quero Deixa eu te amar, não faça mistério, tem tanto amor pra te dar Deixa eu te amar, como eu te quero Deixa eu te amar, não faça mistério, tem tanto amor pra te dar